Se eu soubesse que me deixaria Eu não lhe queria pra viver chorando Estou sofrendo noite e dia Não tenho alegria em você pensando Sei que a paixão me mata E por isso ingrata Estou implorando Você tem a dó de mim Não me deixe assim no triste desengano Porque se me abandonar Não vai ser feliz Nem me ver bem não Amor Atenda meu pedido Você não compadece Porém se soubesse o que tenho sofrido Amor Teria dó de mim Você me amaria Não me deixaria sofrer assim Amor Amor Atenda meu pedido Você não compadece Você não compadece Porém se soubesse o que tenho sofrido Amor Teria dó de mim Você me amaria Não me deixaria sofrer assim Doe Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto